Não tens de me perseguir, Homem-Aranha. Um grupo de vilões reunidos para acabar com o Homem-Aranha. Lembras-te dos meus soldados-aranha? Acho que vais gostar do visual. Eles são os maiores rivais do Spider-Man. O Doc Ock é um dos poucos vilões que ainda não pus atrás das grades. Dr. Ock, Hydra e os seis sinistros. Todos juntos para destruir a S.H.I.L.D. Os maiores inimigos da S.H.I.L.D. juntaram forças finalmente. Não! A Hydra não pode ganhar! O Spider-Man vai ter de criar a sua teia. Boa! Tu és um gênio! Uma equipa super especial com poderes de aranha. Uou! Tchou! Como é que fizeste isso? Sentido Aranha Digital. Iron Spider, Kid Arachnid, Agent Venom e a Scarlet Spider. Está tudo controlaaaaaaado! Spider-Man e os seis sinistros. Segunda à sexta, às 18h15, na SIC-K.